Olá jovens do mal, hoje eu irei mostrar para vocês a gravação que está circulando na internet e que estão deixando os internautas de boca aberta. Na gravação tem uma câmera que está monitorando o quarto onde está um bebê, a câmera flagra o momento em que a criança sobe no berço, se equilibra e é empurrado por algo supostamente sobrenatural, dá para perceber que o bebê está sendo controlado e isso prova por causa do choro dele, e essa é a gravação. A gravação. Ah ¨- Ah ¨- Ah ¨-a— Oh ¨-a— Oh ¨ma— Oh ¨ma-a­-a¨ Ah ahhhh! Ah ahhh! Ahh ahhh!! Ahh ahhhh! Ahh ahhhhhhh! Mami, Mami! Mami! Eeeeh! 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 Ah ha ha! Eeeeh! Eeeeh! O que vocês acham? Seria realmente um suposto espírito controlando esse bebê? Ou seria apenas uma gravação normal, sendo alimentada pelos comentários da internet? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, adicione os favoritos e compartilhe nas redes sociais. Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião, se você acha que é fake ou se você acha que é real esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se aqui embaixo no botão vermelho. Obrigado por ter tirado alguns minutos do seu tempo para assistir esse vídeo. E eu espero que tenham gostado. Jovens do mal. E eu espero que tenham gostado. Tchau. Tchau.